Vai ser maravilhoso quando vocês falharem! Isso foi loucura, mas não acho que tenha acabado. Fique alerta, recruta. Eu te dei todas as chances e você desperdiçou! Você fez o mundo desmoronar ao nosso redor! Não consegue ver! Você limpou minha cabeça daquela merda. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.